Tema aqui para você analisar, porque Moraes, no caso, usou o órgão do TSE contra bolsonaristas que xingaram ministros do Supremo Tribunal Federal em Nova Iorque. O ministro Alexandre de Moraes utilizou o órgão de combate à desinformação, o TSE, para levantar informações e produzir relatórios contra manifestantes que xingaram ministros do Supremo durante um evento privado em Nova Iorque. O episódio ocorreu em novembro de 2022, fora do período eleitoral, segundo mensagens obtidas pela Folha entre juízes e instrutores de Moraes no STF e no TSE com integrantes dos gabinetes. Procurado e informado sobre o teor da reportagem, o gabinete de Moraes disse que todos os procedimentos foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados nos inquéritos e investigações em cursos no STF com integral participação da PGR. Na semana passada, a Folha revelou, então, que o gabinete de Moraes no STF ordenou por mensagens e de forma não oficial a produção de relatórios pelo TSE para embasar decisões do próprio ministro contra bolsonaristas no inquérito das fake news no Supremo em 2022. 2022. 2022. 2022. 2022. 2022.